Este curso do Ensino Einstein é destinado a profissionais com formação superior em diversas áreas de conhecimento, como medicina, enfermagem, administração, direito, entre outros. Frente aos inúmeros desafios da gestão pública e a necessidade de fortalecimento de um sistema de saúde universal com suas diversas e infinitas demandas, muitos profissionais têm sido desafiados a atuar na gestão de serviços de saúde. A pós-graduação em gestão pública em saúde na modalidade de ensino à distância foi pensada exatamente para esse público, buscando desenvolverem seus participantes as competências requeridas para os novos tempos. O curso foi desenvolvido por especialistas da nossa instituição, compartilhando diferentes práticas e ferramentas e as experiências e aprendizado adquiridos ao longo de 20 anos na gestão pública de serviços de saúde e na execução de projetos relacionados ao Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde, o PROAD-SUIS. Durante o curso, serão abordadas a organização de sistemas públicos de saúde diversos e mais especificamente do Sistema Único de Saúde, assim como a organização das redes de atenção à saúde. Serão discutidas ferramentas de gestão epidemiológica e populacional, de processos e melhoria contínua, de riscos e seguranças em saúde, além da prática de saúde baseada em evidências, saúde digital, social, governança, ética e compliance. A pós-graduação EAD em gestão pública em saúde conta com um modelo inovador, metodologias diferenciadas e disciplinas que contemplam os avanços dentro do setor saúde. Será desenvolvido ao longo do período letivo um trabalho de conclusão de curso, que dialogue com a sua prática e vivência, fundamentado na metodologia do PDCA. O programa foi desenhado visando favorecer uma interação e envolvimento dos alunos, estimulando-os a serem protagonistas do próprio aprendizado. Além disso, busca fornecer uma visão tática aos participantes, preparando-os para o planejamento e execução da gestão e aprimorando competências tais como visão estratégica, planejamento, melhoria de fluxos, processos e resultados, inovação, entre outras. O cenário do Sistema Único de Saúde possui desafios diversos que vão de demandas organizacionais e de financiamento relacionadas ao modelo de gestão e de atenção à saúde. Aquele que se especializa nessa área tem mais oportunidades de atuar de forma propositiva e eficaz na gestão de serviços da área pública, fazendo assim uso mais adequado de recursos públicos e alcançando melhores resultados no atendimento de saúde populacional.